Suspeto na enrua, caso de crime público, ofensas integridade física agravado e resucrita para o posto Maliana, resulta vítima custódio Antônio Mate, retangou na pena prisão preventiva. Caso de crime público, ofensas integridade física agravado, não é que acontece, é que é a loura no ar, fulano, junho, tinane, é que é a resucrita para o posto interativo Maliana, município, Bobonaro. Sexta-feira da semana, comandante, polícia, município, Bobonaro, o superintendente Antônio Moulu, tabar, tetelia, negra, fatem, informa. Suspeto deve envolve-se, caso de crime público, não é que não se liga. Lá de uma loura no tribunal distrito, ele entra em rua, retangou na pena prisão preventiva, não é que não tem termo de identidade e resíduo, retangou na apresentação periódica. Não é que confirma julgamento, não é que não é que o tribunal distrito, ele entra em quinta-feira, semana. Superintendente Antônio Moulu, tabar, tetelia, negra, fatem, informa. Suspeto será que não se envolve-se, caso nenhum. Quando o caso acontece, não é que o dia 8 de junho, não é que o resultado é que o jovem maté. Não é que o processo, durante o trabalho, o avanço no vai-se do julgamento, não é que o tribunal distrito é que o trabalho. Não é que o policial tá mudando, não é que o juvem matou hostamos, não é que o juvem matou, não é que o travesti proclinador distrito é a per origem. Não é que o caso, o policial municipal Bo Boa tarde, meu nome é Tudus Santos, M.R.T.T.